Foi aprovado pelos vereadores um pacote de leis que vai beneficiar a instalação de... Ah, já falei dessas novas empresas, né? Agora sim, vamos então acompanhar aí sobre os terrenos. Marco é proprietário de uma residência no bairro Vila Alegre, em Três Lagoas. Ele acredita que a fiscalização pela falta de limpeza nos terrenos do município deveria ser mais dura devido aos problemas causados à população. O grande problema na cidade desses terrenos é acúmulo de animais peçonhentos e também de insetos. A gente está num período chuvoso e para contrair o mosquito da dengue é bem fácil esse tipo de atuação, né? Quer dizer, a falta de atuação dos proprietários. Medidas têm que ser tomadas também. Mas acredito que só a multa em si eu acho que não é o suficiente. Então, se pudesse criar outro tipo de punição, né? Que tenha um efeito bem mais rápido, né? Ficaria bem melhor. Edilce Lênin convive com o problema diariamente. São dois terrenos baldios, um na frente e outro ao lado da casa onde vive. O que gera um bastante dor de cabeça para ela e as filhas. Primeiro, eu acho uma imundiça esses terrenos baldios. E quem tem, não custa nada limpar. Passa um trator ou então paga para uma pessoa que limpe, porque está imundo. Eu moro do lado de um que está horrível. Aparece bichos, lacraia, escorpião, sapo, que eu odeio sapo. Aparece de tudo em minha casa, por causa desses terrenos. Quem mora do lado, o mais difícil é a sujeira, né? Além dos matos, as pessoas jogam lixo, entulhos lá, porque está abandonado. Aí onde que vai aglomerando os bichos, os insetos. A lei de número 3.344, que regulamenta a limpeza de terrenos baldios no município de Três Lagoas, sofreu alterações na última sessão ordinária, realizada pela Câmara dos Vereadores, ocorrida na terça-feira, dia 19 de dezembro. De acordo com uma nova proposta aprovada, não haverá mais notificação para a limpeza do terreno. A fiscalização agora vai passar a multar os proprietários que não estão cumprindo a lei. O imóvel que estiver com cobertura vegetal acima de 30 centímetros, exceto as árvores, está em desconformidade com a legislação. De acordo com o procurador-geral do município, Luiz Gusmão, a atualização da norma se faz necessária, pois, segundo ele, os fiscais estavam realizando o mesmo trabalho duas vezes. Esse entendimento foi adotado a partir do momento que nós começamos a aplicar a lei, que ainda está vigente, e encontramos dificuldade no sentido de resserviço. Estava havendo uma exigência exagerada com relação ao serviço dos fiscais, a quem compete a fiscalização dos terrenos, né, sujos e três lagoas, para fazer essa notificação. Então, estava tendo uma redundância, inclusive. A partir daí, foi proposta pela própria equipe da Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, a alteração na lei. O prefeito ficou sensibilizado, foi convencido, e aí, num estudo pormenorizado, entendemos que era possível, legal, adequado e até coerente, nós fazemos essas alterações. A nova medida agora passa a contar também com o menor período de reincidência ao dono do terreno que não regularizar o imóvel. É, por conta dessa exclusão da notificação prévia para limpeza, nós entendemos que há uma redução do prazo, e essa reincidência também foi reduzida para 12 meses. O que era 24, agora, para caracterizar essa reincidência, passa a ser de 12 meses. E aí, ocorrendo essa reincidência, sendo constatada, a multa será aplicada em dobro. O valor cobrado pela limpeza compulsória, realizada pela Prefeitura quando o proprietário não acata a determinação de limpeza, também foi reduzido. A taxa varia de acordo com o tamanho do terreno. A multa ao proprietário também sofreu redução, e agora será cobrada por metro quadrado. Os valores são cobrados por unidade fiscal municipal, ao fim, que atualmente está em R$ 6,00. De acordo com o setor de fiscalização da Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, os terrenos do município medem, geralmente, o tamanho de mil metros quadrados, podendo chegar ao valor máximo de R$ 1.500,00 de multa. O valor da multa para o terreno de 10 mil metros quadrados pode chegar a R$ 15 mil. Só no ano de 2023, o setor de fiscalização da Secretaria de Infraestrutura já autuou cerca de 2 mil terrenos que estão irregulares aqui no município de Três Lagoas. Em 30% destes, a Prefeitura precisou intervir com a limpeza compulsória. O projeto foi aprovado por ampla maioria e agora segue para sanção do prefeito.